os sonhos daquele dia nunca deixaram exploramos um pouco da cidade e resolvemos um puzzle na fonte para chegar aqui lembrando que esse jogo está disponível no nosso site www.lxgain.com.br e com muitos outros, vá lá, faça suas compras com segurança e qualidade se não for inscrito no canal se inscreva, deixe seu like para nos ajudar que é só sucesso, não esqueça também de se inscrever nos canais parceiros e patrocinados na descrição do vídeo então vamos aqui para o game né Vamos ver como eu estou aqui de imunição o que eu mais estou gostando desse jogo é só esse clima tenso né tudo pode acontecer a qualquer momento é o estilo de jogo que eu mais gosto eu vou morrer só com ele, bora, levante logo lá não sei se você morre com duas, seguirá já vou botar uma pistola aqui vou botar uma pistola aqui E aí 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 Oh Deus, isso tem que ser a pior coisa que eu cheguei, chance de algo que clame a minha cabeça. A gente tá só pegando munição aqui de uma arma que a gente não pegou ainda, né? Ainda que a gente obtém ela. A gente tá cheio. Cabo de anulação, armazenar aqui esse recipiente. O resto é uma munição. Bacá não vai. Vamos seguir direto, né? O local aqui tem muito lugar pra explorar. Lado esquerdo, lado direito, direto. Vamos ver, né? Ah, isso aí foi mentira, viu? Puxa, deu um tiro, rapaz. Bom, né? Fica complicado, hein? Jogo. Ah, da onde esse cara fugiu, rapaz. Pra nada eu tô nessa movilha. Passa direto pra mim, senão não tá nada. Isso não é bom. Eu não estou aí, né? Ah, porra. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Vai andar sempre caro o máximo de munição na 12. Salvor, salvostura, porque alguma coisa vai acontecer. Vamos lá, vamos lá. O que eu botei é a pistola para ser um bicho mais forte. O que eu botei é a pistola? Vamos lá. Agora sim. Vamos para a esquerda aqui de onde ele veio para ver. Está fechado. Vamos lá. 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 Está com cara de puzzle aqui. Vamos lá. 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 Acampada. Você é um cão de fã. Minição Baia energética Por aqui é só isso Aperar um pouco da energia Está fechada Vou conferir aqui se eu não me passei nada Vamos em frente para ver Você vai conseguir me morder também Aperar um pouco da energia 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 Chave Salvou aqui Vamos ver para onde é essa chave Aperar um pouco da energia Precisa da bateria Aperar um pouco da energia Aperar um pouco da energia Aperar um pouco da energia Chave utilizada Aperar um pouco da energia Aperar um pouco da energia Aperar um pouco da energia Vamos usar a bateria. Energia restaurada. Porta aqui, vamos ver o que tem ali também. Munissal, sempre ótimo munissal. Troféu conquistado, hacker. Se está segurado ou não? Tchau. 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 Vou ter que usar esse chip em algum lugar para poder habilitar isso aí. Tchau. 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 Esse aqui está mais noçado. Vamos lá. 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 Não, eu... 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 Parece que conseguimos fugir dele, hein, galera? É, capítulo complicado esse Ok pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui Parece que concluímos mais um capítulo aqui com êxito Passe nosso site Adquira esse e outros games Se inscreva no nosso canal caso não for inscrito E nos canais parceiros e patrocinados, ok? Então até o próximo vídeo Valeu!